Balança com o Raul, manda o boi, cê é D.N. Rey O raqueiro que se apresenta na pista, é assim ó Quem disse a tu que o raqueiro é ruim, tá melhor o lelé Aqui nosso amor é puro, feito a brisa e o ar, não vou mentir Mas só quem cuida desse coraçãozinho, merece em dobro 100% de carinho Esquece esse negócio de golpe, vem ser feliz com seu vaqueiro Sou vaqueiro do amor, sou vaqueiro do amor, derruba o boi na faixa, ainda te levo uma flor Vaqueiro do amor, sou vaqueiro do amor, derruba o boi na faixa, ainda te levo uma flor Respeita o coração desse vaqueiro que se apaixonou Em nome de sua, música ponto com ponto BR, se é o raqueiro, D.N. Rey Opa, tudo diferente Quem disse a tu que o raqueiro é ruim, tá melhor o lelé Aqui nosso amor é puro, feito a brisa e o ar, não vou mentir Mas só quem cuida desse coraçãozinho, merece em dobro 100% de carinho Esquece esse negócio de golpe, vem ser feliz com seu vaqueiro Sou vaqueiro do amor, sou vaqueiro do amor, derruba o boi na faixa, ainda te levo uma flor Vaqueiro do amor, derruba o boi na faixa, ainda te levo uma flor Vaqueiro do amor, sou vaqueiro do amor, derruba o boi na faixa, ainda te levo uma flor Respeita o coração desse vaqueiro que se apaixonou Hoje é dia de desmatê-lo, dia de gastar dinheiro Hoje eu vou me acabar, me jogar nos braços da vaqueira E quando abrir a porteira eu vou fazer o boiolá Tá chegando a hora, o loco tô chamando Aperta a canhota e o povo gritando E eu vou só chamando o gado E eu vou derrubando o gado E eu vou só chamando o gado Hoje é dia de desmatê-lo, dia de gastar dinheiro, hoje eu vou me acabar Me jogar nos braços da vaqueira, quando abrir a porteira eu vou fazer o boiolá Tá chegando a hora, o loco tô chamando Aperta a canhota e o povo gritando E eu vou só chamando o gado E eu vou derrubando o gado E eu vou derrubando o gado Bota na pegada do vaqueiro Feita porrozão, feita porrozão Pegada da mulher Isso é DNR Em nome de sua música digital Respeito o vaqueiro Hoje tem vaquejada, fim de semana chegou Hoje tem forró e a farra é no interior O palco tá montado, vaqueiro tá preparado Prepara a premiação que hoje eu vou derrubar gado Hoje tem vaquejada, fim de semana chegou Hoje tem forró e a farra é no interior O palco tá montado, vaqueiro tá preparado Prepara a premiação E hoje eu vou derrubar gado É cerveja gelada, carvalo é que pá Hoje é sexta-feira, respeito o playboy do mato Ela fica doida, eu montado o malazão Hoje tem forró e a farra é no meu caminhão É cerveja gelada, carvalo é que pá Hoje é sexta-feira, respeito o playboy do mato Ela fica doida, eu montado o malazão Hoje tem forró e a farra é no meu caminhão Olha o piseiro do vaqueiro Opa, tudo diferente Alô, Renatinha RR Transportes Luda Hoje tem vaquejada, fim de semana chegou Hoje tem forró e a farra é no interior O palco tá montado, vaqueiro tá preparado Prepara a premiação E hoje eu vou derrubar gado Hoje tem vaquejada, fim de semana chegou Hoje tem forró e a farra é no interior O palco tá montado, vaqueiro tá preparado Prepara a premiação E hoje eu vou derrubar gado É cerveja gelada, carvalo é que pá Hoje é sexta-feira, respeito o playboy do mato Ela fica doida, eu montado o malazão Hoje tem forró e a farra é no meu caminhão É cerveja gelada, carvalo é que pá Hoje é sexta-feira, respeito o playboy do mato Ela fica doida, eu montado o malazão Hoje tem forró e a farra é no meu caminhão Olha o swing, vem da pressão Opa, tudo diferente Biel do Pint Opa Ela vacilou, faltou com respeito Agiu da forma errada, seu plano foi perfeito Mas uma hora ou outra ela ia cair E senti na pele tudo que eu senti Eu já estou vendo você se humilhando Eu não vou ter pena ver você chorando Eu só peço que vá se curar E o remédio você encontra lá no bar Eu te falei pra não brincar Pra você não errar com esse negócio de amar Que é ruim de superar e o remédio é beber Eu te falei você brincou E agora tá chorando, implorando meu amor Desculpa aí mozinha vacilou Eu te falei pra não brincar Eu te falei pra não brincar Eu te falei pra não brincar Ela vacilou, faltou com respeito Agiu da forma errada, seu plano foi perfeito Mas uma hora ou outra ela ia cair E senti na pele tudo que eu senti Eu já estou vendo você se humilhando Eu não vou ter pena ver você chorando Eu só peço que vá se curar E o remédio você encontra lá no bar Eu te falei pra não brincar Pra você não errar com esse negócio de amar Que é ruim de superar e o remédio é beber Eu te falei você brincou E agora tá chorando, implorando meu amor Desculpa aí mozinha vacilou, rodou Eu te falei pra não brincar Eu te falei pra não brincar Pra você não errar com esse negócio de amar Que é ruim de superar e o remédio é beber Eu te falei você brincou E agora tá chorando, implorando meu amor Desculpa aí mozinha vacilou, rodou Eu fui parar no cabaré Com boche de dinheiro Eu postei foto do Mecana Caí num desmantelo Mas todo mundo sabe o que é rede social Basta um vacilo teu Já tu caí no pau Eu fui tão desprecente Esqueci da mulher e não demorou muito tempo Ela chegou no cabaré Fui tão desprecente Esqueci da mulher e não demorou muito tempo Ela chegou no cabaré Aí já sabe como é Já sabe como é Cair na rede social Cheio de que engana o cabaré Não sei o que fazer Tava no meu story Eu me acabando de beber Arrudeado de mulher Já sabe como é Já sabe como é Cair nas redes sociais Cheio de que engana o cabaré Não sei o que fazer Tava no meu story Eu me acabando de beber Arrudeado de mulher Vai da frente que o Matuto vai chegar Eu fui tão desprecente Eu fui parar no cabaré Esqueci da mulher e não demorou muito tempo Ela chegou no cabaré Ela chegou no cabaré Aí já sabe como é Já sabe como é Cair na rede social Cheio de que engana o cabaré Não sei o que fazer Tava no meu story Eu me acabando de beber Arrudeado de mulher Já sabe como é Já sabe como é Já sabe como é Cair nas redes sociais Cheio de que engana o cabaré Não sei o que fazer Tava no meu story Eu me acabando de beber Arrudeado de mulher Ó, tá focando meu ré Mas eu sou certo Matuto de Feren Pra tocar em todos os paredões Do meu braço Alô moça Cheguei com o paredão Quando as aparigues Se cobram a Dilitrão Briguei com a mulher Hoje eu tô solteiro Hoje eu quero raiar Eu só chego em casa Beba, alô moça Cheguei com o paredão Quando as aparigues Se cobram a Dilitrão Briguei com a mulher Hoje eu tô solteiro Hoje eu quero raiar Eu só chego em casa Beba, eu vou pumbar Eu vou Porra, pariga Eu vou pumbar Eu vou Porra, pariga Eu vou pumbar Eu vou Eu vou, rapariga Mas nunca nessa porra Que eu invento de amar Eu vou pra um bar Eu vou Porra, pariga Eu vou pra um bar Eu vou Eu vou, rapariga Eu vou pra um bar Eu vou Eu vou, rapariga Mas nunca nessa porra Que eu invento de amar Se não tem as mães Não entre não, viu? Sem a instrução do profissional Vamos olhar Em nome de sua música .com.br Esse peito vai Alô moça Cheguei com o paredão Quando as aparigues Se cobram a Dilitrão Briguei com a mulher Hoje eu tô solteiro Hoje eu quero raiar Eu só chego em casa Beba Alô moça Cheguei com o paredão Quando as aparigues Se cobram a Dilitrão Briguei com a mulher Hoje eu tô solteiro Hoje eu quero raiar Eu só chego em casa Beba Eu vou Eu vou Porra, rapariga Eu vou Pumbar Eu vou Porra, rapariga Eu vou Pumbar Eu vou Eu vou Rapariga Mas nunca nessa porra Que eu invento de amar Eu vou Pumbar Eu vou Porra, rapariga Eu vou Pumbar Eu vou Eu vou Rapariga Eu vou Pumbar Eu vou Eu vou Rapariga Mas nunca nessa porra Que eu invento de amar Vem da pegada do rock CDN Rei, pra tocar em todos os paredões Três meses sem beijar, direto parado O ato está vazio, contato bloqueado O CIA vivendo, sem se preocupar E o trouxa te manchando, tentando chorar Mas que vida é essa que eu tô vivendo? Eu não saio de casa e nem tô bebendo E o povo só falando coisas que eu não tô fazendo Mas quer saber, deixa eu falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado agarradinho na tua cama Pena que ventava que eu não presto Disseram que eu tava em casa, mas não era nem a minha Pena que ventava que eu não presto Eu só queria tá deitado agarradinho na tua cama Pena que ventava que eu não presto Mas que vida é essa que eu tô vivendo? Eu não saio de casa e nem tô bebendo E o povo só falando coisas que eu não tô fazendo Mas quer saber, deixa eu falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado agarradinho na tua cama Pena que ventava que eu não presto Disseram que eu tava em casa, mas não era nem a minha Pena que ventava que eu não presto Eu só queria tá deitado agarradinho na tua cama Pena que ventava que eu não presto Disseram que eu não presto Disseram que eu não presto Elas queriam fazer loucuras Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar É nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje é Gama Sutra, eu não quero ir embora Na 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 Olha o piseiro do vaque Uma amiga minha chamou mais duas Na, 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 na Elas queriam fazer loucuras Na, 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 na Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar É nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje é cama sutra, eu não quero ir embora Hoje tem na, 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 na Vai ter gente de fruta, fumaça na varanda E na, 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 na Hoje é cama sutra, não quero, não quero ir embora Na, 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 na Vai ter gente de fruta e fumaça na varanda Na, 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 na Vem do swing, vem da pressa Opa, tudo diferente Olha o piseiro do vaqueiro Já não é mais novidade, mais uma se apaixonou A mocinha da balada pelo vaqueiro pirou Já falei que não dava, não é pra se apaixonar Pois aqui é só momento, nada de se apegar Já não é mais novidade, mais uma Chamba! A mocinha da balada pelo vaqueiro pirou Já falei que não dava, não é pra se apaixonar Pois aqui é só momento, nada de se apegar Ela não quer saber de nada Tá me esperando de calcinha Ela não quer baladinha Ela quer o vaqueiro deitado na sua caminha Ela quer o vaqueiro deitado na sua caminha E eu do piseiro Opa, tudo diferente Mas o sucesso do vaqueiro, dele rei Olha o tuto de Maranhão Já não é mais novidade, mais uma se apaixonou A mocinha da balada pelo vaqueiro pirou Falei que não dava, não é pra se apaixonar Pois aqui é só momento, nada de se apegar Já não é mais novidade, mais uma A mocinha da balada pelo vaqueiro pirou Já falei que não dava, não é pra se apaixonar Pois aqui é só momento, nada de se apegar Ela não quer saber de nada Ah tá, então segura o B.O. Tá me esperando de calcinha Não quer baladinha Ela quer o vaqueiro deitado na sua caminha Me esperando de calcinha Não quer baladinha Ela quer o vaqueiro deitado na sua Tá me esperando de calcinha Não quer baladinha Ela quer o vaqueiro deitado na sua caminha Me esperando de calcinha Não quer baladinha Ela quer o vaqueiro deitado na sua caminha Vem do swing, vem da pressa, eu mato tudo diferente Bora, biel, bora, biel, arrocha meu ré Ela chegou no interior, de salto alto nunca se imaginou Montado em um cavalo, fui logo apresentando-lhe a minha profissão Vaqueiro bruto, comigo é boi no chão Chega pra cá menina, deixa eu te mostrar meu gado Tu nunca viu coisa igual nesse roçado De nariz empinado, ela sorriu pra mim Tomou o meu chapéu, disse que vai mandar em mim Depois que conheceu a roça, não quer mais ir pra cidade Mocinha, acabou a raidade Abandonou o salto, só quer bota aí, gibão Hoje derruba boi no seu cavalo, alazão Depois que conheceu a roça, não quer mais ir pra cidade Mocinha, acabou a raidade Abandonou o salto, só quer bota aí, gibão Hoje derruba boi no seu cavalo, alazão Vem do swing, vem da pressa, eu mato tudo diferente Ela chegou no interior De salto alto, nunca se imaginou Montar de um cavalo Fui logo apresentando-lhe a minha profissão Vaqueiro bruto, comigo é boi no chão Chega pra cá menina, deixa eu te mostrar meu gado Tu nunca viu coisa igual nesse roçado Nariz empinado, ela sorriu pra mim Tomou o meu chapéu, disse que vai mandar em mim Depois que conheceu a roça, não quer mais ir pra cidade Mocinha, acabou a raidade Abandonou o salto, só quer bota aí, gibão Hoje derruba boi no seu cavalo, alazão Depois que conheceu a roça, não quer mais ir pra cidade Mocinha, acabou a raidade Abandonou o salto, só quer bota aí, gibão Hoje derruba boi no seu cavalo, alazão É mais um sucesso do vaqueiro, dele rei Pra tocar em todos os paredores do meu Brasil Opa, tudo diferente Eu conheci uma americana lá na vagueia Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não tem outra, tomei rumo, a chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia o que? Turn it up We might as well be no... O americana diferente My name is the name hey We might as well be no... We might as well be no... I love you baby Eu conheci uma americana lá na vagueia Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não tem outra, tomei rumo, a chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia o que? Turn it up We might as well be no... We might as well be no... O bar do tudo diferente We might as well be no... Chefe é chefe, na parada Vou te fazer uma pergunta bem gostosa Vou te fazer uma pergunta bem Se aguenta, love a noite inteira Sequência de toma, bota, bota Se aguenta, a noite Vai, novinha, vai, vai, vai Sequência de toma, bota, bota Sequência de toma, bota, bota Sequência de toma, bota, bota Seguência de toma, bota, bota Não para não, bebê É pra bater no paredão, vai, vai Sep�... Lar das Pizzas Aguenta logo e a noite inteira Seqüência de toma, bota, bota Seqüência de toma, bota, 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 bota Na sequência de um, bota, bota Seqüência de toma, bota, bota Seqüência um, bota, bota Seqüência de toma, bota, bota Seqüência de bota, bota, bota Seqüência de toma, bota, bota Bota, bota a sequência de Toma, 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 bota a sequ Raul MC Deve ser tentação Deve ser tentação Não é normal Ela diz só seria uma dança Depois disso não temos mais nada Eu disse fui acompanhado Minha dama foi ao banheiro Mas aceitei Com ela eu dancei Umas duas ou três quisomba Esperando minha dama a volta Daí ela pegou no meu braço Insistiu e me levou pro quarto E trapou a porta E fechou a janela Finalmente apagou a luz Me agarrou me falou baixinho Que agora estamos sozinho Eu fiquei imundo Eu já nem sei E dizer Se isso é tentação Normal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola baixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação Do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola baixo Sei que eu não vou suportar Eu tentei resistir Mas a força dela é maior Ela tava insistindo Eu dizendo Me solta por favor A bagunça que ela fazia Eu nunca vi um dia Essa miúda Essa miúda faz magia Daí ela pegou no meu braço Insistiu e me levou pro quarto E trapou a porta E fechou a janela Finalmente apagou a luz Me agarrou me falou baixinho Que agora estamos sozinho Eu fiquei imundo Eu já nem sei dizer Se isso é tentação Do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola baixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação Do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola baixo Sei que eu não vou suportar Deve ser tentação Deve ser tentação Não é normal Sei que isso não é por acaso Sei que ela vinha me caçando Caí na sua armadilha sem saber Se isso é tentação Do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola baixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação Do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola baixo Sei que eu não vou suportar Já me toca Já me toca Esse é o Tio João Novinha Alô com Guija CD Estamos juntos daquele jeito É nóis viu Me falou que apertadinha E que não tá aguentando Me falou que apertadinha E que não tá aguentando Me falou que apertadinha Vamos assistir mulher Sou baixo desbotando Vamos assistir mulher Estilo devagar desbotando Eu vou sacando, vou sacando, vou sacando Vou sacando, vou sacando e machucando Vou botando, vou sacando e machucando E eu só Vou sacando Alô parceiro E um da barbearia executiva e tamo junto Me falou que apertadinha aí que não tá aguentando Me falou que apertadinha aí que não tá aguentando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Eu vou sacando, vou botando, vou sacando Alô, Jornal do CD, estamos juntos daquele jeito Esse é o Tio João Novinha, tudo novo e diferente Santa Farra Produções e Tais Produções Pra mexer com a sua mente